Vamos dar início ao espaço Quanta, pilotado aqui, dirigido pelo nosso consultor-diretor do Quanta Consultoria, Quanta HPDA, Hector Gustavo Arango. Hector, PEC 241, continua uma confusão, pessoas estão parando, está tendo invasão na reitoria da... Tomaram, não vamos chamar de invasão, tomaram conta da reitoria da FEP, grupos de alunos. Ontem, no plenário da Câmara dos Deputados, vários manifestantes lutando pela PEC 241, contra a PEC 241, aí aproveitam, fazem uma mistura lá de governo, etc, etc, etc. Pergunto a você, por que, no seu ponto de vista, a oposição faz esse movimento contra a tentativa do governo de segurar os gastos? Então, Otávio, bom dia mais uma vez. A questão é complicada, porque hoje em dia você está sendo meio que classificado ideologicamente em função de você ser ou não ser a favor da PEC 241. Complicado isso, né? Ou seja, você é a favor da PEC 241, então você tem uma determinada tendência ideológica. Você é contra, então você tem uma outra tendência ideológica. Na verdade, não é uma questão de tendências ideológicas. A discussão, principalmente acalorada, em cima do que o governo está tentando fazer a partir da PEC 241, ela carece de sentido. Nós acabamos de colocar que o governo está com um déficit primário, já quase da ordem dos 3%. Para ser exato, 2,8% em agosto, provavelmente em setembro, vai esbarrar 3%. Isso significa o quê em número? Significa um número absurdo. Você imagina, arredondando, o PIB brasileiro está em 2 trilhões de dólares anuais. Se você imagina, então, 3% de 2 trilhões, você vai ter 60 bilhões. Esse é o valor anual que o Brasil está tendo hoje em termos de déficit entre o que consegue arrecadar e aquilo que gasta. Já falamos várias vezes que a situação do governo é muito complicada. Não desse como o do anterior também, porque você tinha uma situação muito dramática. Primeiro, queda na arrecadação. E segundo, uma impossibilidade de controlar o aumento dos gastos públicos. Então, o que o governo está tentando fazer nesse momento, a partir da PEC 241, é diminuir ou conter o gasto público. Ou, pelo menos, colocar um teto, que essa é a linguagem do próprio governo. Colocar uma limitação ao que vai ser gasto e não mais gastar em função do que foi gasto o ano passado e, ainda por cima, corrigir pela inflação. Então, seria mais ou menos como se, numa casa, você falasse o seguinte. Quanto eu vou gastar o ano que vem? Bom, eu vou gastar o que eu gastei esse ano, mas a inflação. Mas, espera aí, você vai ganhar a mesma coisa? Não, a situação está difícil. Então, você vai ganhar menos. Então, como é que eu posso imaginar em querer gastar mais do que eu vou estar recebendo? Então, até na administração de uma simples residência, a gente percebe que é necessário você ajustar o seu orçamento, isto é, a programação de gastos do governo, aquilo que, efetivamente, ele vai dispor. Como a economia está em recessão, está em queda, e uma queda, diga-se de passagem, brutal, então, obviamente, é necessário que se diminuam os gastos do governo. Não há muito o que se fazer. Diga-se de passagem, isso não é bom para ninguém. Ninguém está achando graça em o governo ter que diminuir gastos. Porém, não há muita alternativa. Caso contrário, o país está caminhando para uma quebra generalizada. Em termos de estados e municípios, a gente já começa a ver esse cenário de forma bem clara. Perfeito. Agora, existe uma relação também da previdência nessa PEC? Sim, é tudo. Porque, na verdade, as contas do governo estão comprometidas em todos os aspectos. A previdência, de certa forma, também. Mas nós já falamos, na semana passada, que isso é uma questão basicamente de gestão. A PEC 241 também tem seus problemas indiscutivelmente. Por exemplo, os cortes lineares de recursos, eles não contam com a minha simpatia. O que precisaria seria realmente reestruturar o gasto público e não apenas fazer um corte linear. Tipo assim, vou gastar menos 5%, vou gastar menos 10%, mas vou continuar gastando mal. Porque o pressuposto que a gente tem no momento é que o governo efetivamente gasta muito e gasta mal. Mas o muito, se gastasse bem, não seria tão ruim. Ah, está gastando muito, mas está gastando bem. Opa, que beleza. O problema é quando gasta muito e gasta mal. Ou quando gasta pouco e gasta mal também. O problema é gastar mal. Esse que é o grande problema. Então, nós não temos que ser contra a PEC 241 e ser contra determinados pontos nessa linearidade de corte que elas propõem fazer. Mas isso é modificável. Interpretação perfeita, Otávio. É modificável sim, sem dúvida nenhuma. Necessitaríamos de várias coisas para que realmente a situação melhorasse no Brasil. Uma reforma política é absolutamente fundamental. Uma reforma tributária é absolutamente fundamental. Uma reforma trabalhista é fundamental. Independente daquela velha história de direitos adquiridos, nós realmente precisamos colocar o país numa trilha em que ele consiga se desenvolver de maneira que consiga repartir melhor o produto gerado pela nossa sociedade. Exatamente. Então, caro Héctor, nós vamos aqui continuar caminhando nessa trilha, explicando para as pessoas o que acontece, tentando informar sobre o que está acontecendo, os passos que estão sendo dados pelo governo, no sentido de tentar melhorar essa situação da economia brasileira, que já está extremamente difícil. E se providências duras não forem tomadas, a propensão é piorar. É, sem dúvida. A participação da sociedade vai ser muito importante nessa equação. Ou seja, a sociedade precisa estar atenta, precisa cobrar efetivamente. E precisa estar informada também. E muito informada, sem dúvida nenhuma. Ou seja, veja o que a PQ241 está fazendo de errado. Porque tem coisa errada lá sim. Mas a necessidade de contenção dos gastos do Estado, ela é absolutamente fundamental nesse momento. Caro Héctor, as pessoas interessadas em mais detalhes ou mais informações, ou da consultoria do Quanta, como proceder? Vamos lá, quantahpda.gmail.com ou pelo telefone 98804-3970. Ok, meu caro, até a quarta-feira, muito obrigado. Eu que agradeço. Conversei aqui com o diretor da Quanta HPDA Consultoria, Hector Gustavo Arango, dando essas informações importantes sobre o PEC 241 e sobre a Previdência, como é que está se mexendo nessa equação.